não vai tô gravando mostre aí que que é aventura do homem olha lá vou tentar uma proeza aqui tá cagado da porra mano olha lá galera olha lá olha lá o cara é foda olha lá ae 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 vai dorel não vai ser pula pelo menos ae aaa aaa ae ae vamos fazer um grupo de show ae 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 ae